Olá! No último final de semana, as videiras Suzano, Mairi Porã, Carapicuíba, Vargem Grande Paulista e a microigreja de Capuava realizaram dias de encontro com Deus. No total, foram mais de 80 vidas impactadas pelo Espírito Santo. A videira Suzano batizou 8 vidas no próprio encontro e a videira Cachoeirinha realizou o batismo dos 70. A videira Vargem Grande promoveu seu primeiro encontro Kids, com 32 crianças transformadas pela glória do Senhor. Aconteceram as formaturas dos cursos nas videiras Pirituba e Jardim São Bernardo, com direito a jantar de gala e participação de 60 visitantes. Uma linda iniciativa para envolver os familiares e amigos dos formandos na vida da igreja. E para os casais, a videira Pirituba realizou a Maratona Conjugal, com ministrações dos pastores André e Gleice Borges e Keller e Luísa Tavares. No último sábado, tivemos o encerramento do curso dos Empreendedores do Reino das Supervisões dos Pastores Ricardo e Rogério Melo. Um tempo de muita unção com os pastores Antônio Afiuni e Reinhard Hirtler. Na videira Barão de Mauá, aconteceu o Seminário da Corte, com a presença de 150 jovens e as palavras dos discipuladores Lucas Souza, Felipe de Favari e do líder de microigreja Henrique Botani. Os radicais livres da videira Cotia fizeram o Luau, um momento de evangelismo e muito louvor, contando com 20 convidados. Continuando o movimento iniciado pelo projeto Alta Tensão, aconteceu na videira Grajaú o radiculto da Supervisão do Pastor Renato Silva, com quase 700 jovens reunidos para louvar e engrandecer ao Senhor. E radicais da Supervisão do Pastor Celso de Favari, o próximo sábado é pra vocês. Amanhã começa nosso jejum de 21 dias do segundo semestre. Adquira seu livro ao final do culto e participe desse mover que vai transformar a vida da igreja, ensinando sobre a bondade do nosso Pai. Um ótimo culto e um jejum poderoso. Tchau, tchau!